Justiça revoga a prisão do ex-vereador Jerominho. Ele foi preso semana passada por condenação já cumprida, por crime de extorsão praticado em 2005. Jerominho é apontado como um dos fundadores de uma milícia na zona oeste do Rio. Assisto agora em Últimas Notícias. A vara de execuções penais do Rio revogou, nesta terça-feira, primeiro, a prisão do ex-vereador Jerominho. Ele havia sido preso na quinta-feira, 27, por extorsão à mão armada contra motoristas de vans, um crime cometido em 2005. O juiz Marcelo Rubioli declarou extinta a pena depois que o Ministério Público do Rio de Janeiro avisou sobre um erro e admitiu que Jerominho já havia cumprido essa pena. Jerominho, que é apontado como um dos fundadores de uma milícia na zona oeste do Rio, está preso em Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó. Dois dias antes da prisão, Jerominho anunciou em uma rede social que pretendia se candidatar a deputado federal pelo patriota. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí